Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Game Sandbox. Estamos criando agora o menu do nosso jogo. Por enquanto estamos trabalhando na fase conceitual, na parte em que a gente elabora aqui como é que vão ficar as opções, como é que vai ficar o inventário, como é que vai ficar tudo do menu. Então, no momento eu estou criando aqui como se fosse o seletor do nosso jogo. Então ele vai ficar aqui em cima, serão cinco opções e elas vão ser distribuídas dessa maneira. A que não está selecionada fica para trás, a que está selecionada fica para frente. Um pequeno empecilho que a gente vai acabar enfrentando aqui é com relação à fonte. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso projeto do RPG Maker, em qual fonte que a gente está utilizando. Eu confesso para vocês que eu acho que eu não vou mexer na fonte não. Acho que eu vou deixar a fonte que vem no RPG Maker e é isso. Porque assim a gente tem... vai ter menos dor de cabeça, por assim dizer. Deixa eu vir aqui... Beleza... Ah... Eventos comuns... Não, não... Aqui... Tá, é a M Plus. Eu nem sei que fonte é essa aqui. Deixa eu dar uma olhada lá no RPG Maker, no Photoshop. Aliás, se eu tenho a tal da M Plus aqui. M Plus. Eu não sei se ela é uma fonte padrão do Windows ou o que que é. Não, não tem a tal da M Plus aqui. Hum... Ó, não tem. Então, que fonte eu poderia utilizar? Tem uma fonte aqui que eu estava olhando agora há pouco. Essa Monte Serra eu gosto. Acho que ela até se encaixa bem na ideia. Ela é bem... Bem retinha, né? Eu vou utilizar a Monte Serra então. Azar. Então, beleza. Já está decidida a fonte. Nós temos que criar aqui as opções do menu, né? Eu tenho anotado aqui quais são. Deve estar lá para baixo. Aqui. São elas. Inventário. A ficha do personagem. Tá, deixa eu escrever aqui. Inventário. Acho que eu vou colocar numa cor preta. Uma cor mais escura. Eu vou botar bem o preto. Vou colocar tipo essa aqui. Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui. Bem definida. Não. Deixar ela em sólida mesmo. Tá. E... Ela ficaria mais ou menos aqui. O tamanho até que está bom. Até que está ok o tamanho. Tá. Então, teremos inventário. Vamos ter uma outra opção. Opa. Chamada personagem. Uma outra opção chamada... Hum... Eu não sei como é que eu vou chamar essa outra opção. É que seria craft rápido. Vou chamar de... Chamar de manufatura. Beleza. Teremos a coleção também. E por fim... E por fim, teremos as opções. Beleza. Pelo que eu vi aqui... O maior textinho é o personagem e... Por conta disso... A manufatura também. Então, eu vou me basear nisso... Para criar esse nosso... Hum... O nosso... A nossa seleção aqui. Então, vai ser aqui. E eu vou esticar um pouquinho para cá. Opa. Estou com a coisa errada selecionada. Eu acho que aí está bom. E aí... Agora a gente preenche... Opa. Mais uma vez a coisa errada. Beleza. Então, mais ou menos isso. Eu acho até que eu vou pegar essa parte de trás aqui... Para... Criar um background para esse nosso... Para essa nossa opção aqui. Eu vou pegar uma parte aleatória daqui... E eu colo ela... Aqui. Claro que para fazer sentido... Ela teria que estar com uma opacidade reduzida. Então, faremos isso. Ok. Tem que vir mais para baixo. Aí está bom. Tá. E é claro também... Ela precisa se encaixar aqui. Não vai ficar... Maior que o tamanho. Ok. Então, a nossa opção vai ficar assim. Então, essa aqui é a opção dos nossos... A gente vai ter que criar uma opção... Uma para cada uma das opções. Então, vou até colocá-la aqui do lado. Selecionar toda ela. Essa parte aqui e essa aqui eu posso mesclar. Elas vão estar sempre juntas, né? E aí eu vou ter que criar cinco dessas. Geralmente, eu gosto de trabalhar sem repetir muitas coisas. Já falei isso várias vezes. E é na real. Na real é o jeito certo, né? Mas, para esse caso aqui, como... A gente vai trabalhar com o texto que vai estar atrás. Depois ele vem para frente e tal. Para facilitar a nossa vida depois. Só para facilitar mesmo. Para não dizer que é só por preguiça. Eu vou evitar fazer isso. Vou deixar para fazer... Dessa forma aqui. Criando várias opções. Mas, falso... Bom, se bem que ela vai ficar na frente ali. Hum, tem esse porém, né? Eu não posso deixar isso aqui ficar na frente. Então, aqui eu vou ter que recortar essa parte aqui, ó. Essa parte de todos eles não vai poder aparecer. Porque, se não, ela vai ficar na frente do... Vai ocupar um espaço que eu não quero que ocupe. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É, tipo isso. Até acho que eu vou ter que... Cortar mais uma aqui. Tá, deixa eu ver. Eu vou ter que cortar mais duas. Queria fazer isso, mas vai ter que ser... Para ficar bem bonitinho. Porque ficar bonitinho é importante. Pá! Então, vem cá, vem cá. Aí! Tá, e daí ele encaixa aqui como uma luva. Aqui. Ainda ficou uma coisa meio esquisita. Olha aqui. E tirar essa parte. Tá, agora sim. Agora tá... Tá como eu quero. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos ver. A vantagem também é que agora eu meio que... Meio que consigo ter um delimitador da altura do... Do nosso texto. Então, não foi de todo mal. Tá. Vou colocar aqui. Isso aí. Aqui. Aqui. Ó, a coleção é que vai ser um problema. Talvez eu tenha que colocar aqui um texto que não tenha o cedilha, né? Então, tem dessas também. Às vezes a gente tem que modificar as coisas para se adequarem. E aqui é a mesma coisa. Então, sistema. Beleza. Tá, então tá feito. Já tenho aqui as cinco opções. Estando elas... Pra frente, né? Estando elas selecionadas. O que eu preciso fazer agora é colocar essa opção também pra trás. Só que pra colocar ela pra trás, eu não vou poder... Propriamente... Criar ela inteira. Porque ela vai ter que aparecer na frente igual essa aqui. Então, o que eu posso fazer pra isso aqui fazer sentido é simplesmente recortar uma parte dela. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou mesclar todas essas camadas aqui. Não precisa mesclar, mas eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu tô juntando elas em grupos. Pra ficar mais fácil depois de... Transformar elas em uma imagem só. Tá. E aí, o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar aqui, por exemplo... Essas... Essa aqui, ó. Coloco aqui do lado. E aí, essa aqui eu posso até mesclar. E aí, aqui eu corto uma parte dela. Simplesmente, vem aqui e dou um podaço no meio dela. Aqui assim. Beleza? Posso até cortar menos, né? Eu exagerei aqui. Cortar o suficiente pra que seja entendível o que que... Tá escrito ali. E aí, eu coloco aqui, ó. Posso colocar aqui assim? Não. Tem que ter... Ali. E aí, com isso, nós teremos... Essa opção aparecendo lá atrás. Então, eu vou fazer e já vou aproveitar e vou fazer aqui pra todas elas. Beleza. Vou mesclar essas camadas aqui. Só que eu vou ter que tomar cuidado agora pra cortar no mesmo lugar, né? Tipo... Não posso criar imagens aqui que... Que fiquem... Opa! Muito distantes. Beleza. Tá. Agora eu vou fazer o mesmo com a manufatura. Aqui. Já vou colocar ela aqui assim, ó. E aí, eu vou mesclar. E corto. Não tem muito mistério, né? É... Muito da criação de um game se resume em repetir as coisas. Então, muito da criação de um game vai depender simplesmente de a gente fazer as coisas com vontade e não ter preguiça. Então, é basicamente isso, né? A gente vai ter que, muitas vezes, trabalhar repetindo, 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 repetindo até chegar no resultado que a gente quer. Então, isso aqui é meio que uma etapa que ocorre diversas vezes na criação de um jogo. Aliás, acabei de ter uma ideia. Pera aí. Aproveitando que eu tô falando de preguiça, acabei de ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. Beleza. Mesclar aqui. Eu acho até que essa ideia que eu tive, eu meio que já executei ela. Uma vez. Tá. E vocês viram que meio que, né? A gente ficou com espaço reduzido aqui. Tá aqui. E aí, como é que eu faço pra alinhar as coisas? Eu costumo colocar duas imagens nas extremidades. Foi o que eu fiz com os corações. Por exemplo. Aqui. Beleza. Aí, eu venho com a imagem do meio e procuro o ponto central entre as duas. Porque o Photoshop vai me dizer isso. Então, ó. Essa aqui tá a 142. E essa aqui tá a 138. Então, eu tenho que puxar um pouco mais pra cá. A 138, 140 ali. A 140. Beleza. E agora tem a imagem aqui. E ela ficou muito pertinho. Nossa. Muito, muito pertinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aumentar um pouquinho essa aqui. Então, eu vou pegar aqui. Vou dar literalmente um corte aqui no meio. Ah, eu vou ter que pegar várias imagens. Esqueci. Não lembrava que elas não estavam mescladas. Vou mesclar. Beleza. E? Hum. Aqui eu vou ter que cortar mesmo. Não vai dar só pra... Fazer o alongamento. Tá. E o que eu fiz aqui? Eu selecionei essa parte do meio pra saber o tamanho que eu preciso pegar daqui. Agora eu vou pegar essa parte do meio aqui, ó. Ó. Beleza. Ah, ficou um. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza pura. Tá. E agora voltando aqui ao planejamento. Eu vou colocar esse aqui, rente aqui, ó. Mais um pra cá. Volto lá pra cima. Pego do meio. Vou pegar esse aqui. Ó, 58, 58. Beleza. E agora eu coloco aqui no meio também. 9, 9. Tem mais um pra baixo. E esse aqui vai quase que se encaixar sozinho, ó. Beleza. Então, qual foi a ideia que eu tive antes? Eu tô pensando em mesclar tudo isso aqui numa coisa só. Porque quando estiver com um inventário selecionado, por exemplo, eu coloco essa aqui por cima, ó. Opa. Eu pego essa imagem aqui. Deixa eu até... Ah, vou mesclar já isso aqui. Pego essa imagem aqui. E eu vou colocar ela aqui por cima. Por cima de tudo, ó. Então, ela simplesmente vai ficar em cima dessa imagem de baixo. Coloco ela no lugar certinho ali. E aí eu faço essa navegação entre as imagens, fazendo com que apareça a imagem da frente. Então, a imagem de trás sempre vai estar lá. A diferença é que eu vou colocar uma imagem por cima pra que ela esconda a imagem de trás. Isso aqui eu preciso de mais um, ó. Pra caso dê algum erro, eu posso corrigir. Aqui tá ok. Só que eu vou deixar aqui também um desses aqui. Porque aqui em cima daí eu posso mesclar todos. Inclusive, posso... Posso já deixar pronto. E eu deixei aqui o texto também pra caso. Eu mesclo todos e de repente preciso utilizar. E agora? Qual que é a fonte? Eu tenho aqui uma fonte que eu vou deixar separadinho pra não dar problemas. Claro que agora eu vou ter que mesclar tudo isso aqui. Isso aqui sai daqui. Vou ter que mesclar tudo isso aqui. E colocar ele mais centralizado. Não tá bem centralizado ainda. Claro que isso aqui também eu não defini ainda. Isso aqui cai fora. E no próximo vídeo nós poderemos começar a falar daqui da construção do nosso inventário. Então, a gente já vai poder chegar nessa parte aqui. O inventário, na verdade, vai ser uma coisa bem prática de se construir. Porque basicamente vai ter aqui as três camadas, né? As três colunas de itens. Que basicamente vão seguir aquela ideia que a gente criou ali do lado. Serão itens aqui, aqui e aqui. Só que eu vou colocar eles separadinhos. E é isso. De repente eu até coloque essa camada de itens do meio mais simples. Sem todo esse tamanho aqui. Bom, mas isso a gente vê no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se gostou do vídeo. Se gostou aqui do que foi construído. Comentem aí embaixo. Deixem a opinião de vocês sobre o que vocês acham. De como as coisas estão sendo feitas. E se vocês quiserem opinar e pedir para mudar alguma coisa, fiquem à vontade também. Muito obrigado a todos. Se possível, deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!